Polícia Rodoviária Federal apreende 300 quilos de maconha na BR-040, próxima à Lusiane. A droga que vinha de Goiânia, cara, seria vendida em Brasília. Vai trazer os detalhes pra gente? É meu querido tatuzinho. Conta tudo, meu irmão, mais uma vez. Boa tarde. Pois é, Fred. Boa tarde pra você mais uma vez. A todos acompanhando essa grande audiência. E essa notícia vai principalmente pra região do entorno, ali pra cidade de Lusiane, a segunda maior cidade da região do entorno, aqui do Distrito Federal. Por quê? Era por volta de umas 15 horas. A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo aquela fiscalização de rotina pra coibir diversos crimes na rodovia BR-040, conhecida também como Rodovia Juscelino Kubitschek. Ali na hora da abordagem, Fred, abordando os veículos, né, pra ver as procedências e assim por diante, um veículo foi abordado, um carro de passeio. Veja só, o motorista, assim que parou o veículo na abordagem, já demonstrou aí pra polícia estar um pouco assustado. Os policiais rodoviários federais foram dar aquela famosa busca dentro do veículo e encontraram de uma vez só 310 quilos de maconha. Isso mesmo. Toda essa droga foi apreendida. A PRF chegou até o motorista de apenas 23 anos, ele meio que gaguejando, com medo, preocupado de acontecer algo bem pior. Ele disse pros policiais, acabou confessando, olha, eu recebi cerca de 2 mil reais para trazer essa carga, toda essa droga, essa maconha, 310 quilos da capital do estado de Goiás, Goiânia, para abastecer a questão do tráfico de drogas e uso na cidade de Santa Maria, ali na região sul do Distrito Federal. Ali imediatamente, Fred, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido. Agora tem um detalhe, Fred, importante ressaltar, que naquela mesma hora, a PRF fazendo uma fiscalização, só que dessa vez nas proximidades de Santa Maria, pela 040, os policiais abordaram um ônibus interestadual, fazia a linha Brasília-São Paulo. Nesse ônibus, Fred, tinha um homem de 47 anos de idade, que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado aí à questão de prisão envolvida por questão de pagamento de pensão alimentícia. Esse homem foi preso na hora, encaminhado para a 20ª Delegacia Central de Flagrantes, ali da cidade de Dogama. Então, portanto, Fred, foram essas duas ocorrências ontem à tarde, na 040. Droga apreendida e um homem preso em virtude de um mandado de prisão em aberto. Fred. Cara, pois é, ali nesse carro, eu vi ainda há pouco que ele cobriu com um pano preto as drogas que estavam dentro do carro, no banco do carro. Ia adiantar de quê, Maginal? Ia adiantar de quê, Maginal? Já dentro do porta-malas, ele não se importou muito, não. Jogou lá dentro do porta-malas e tá tudo de boa. Jogou lá dentro do porta-malas e tá tudo de boa. Segundo informações da polícia, informações do bandido, falou, não, ó, droga não é minha, não. Ganhei 2 mil contos pra trazer. E acontece, esses caras que ganham dinheiro só pra trazer a droga são chamados de mulas, literalmente uma mula. O que agora vai pagar pelo tráfico de drogas. Olha o tanto de droga aqui, ó. Olha o tanto de droga aqui. Depois desse tanto de droga, quando você vai pro porta-malas, o policial vai tirar esse aqui, ó. Mas olha lá atrás, ó. Olha como é que tá isso aí atrás, ó. Olha o tanto de pacote que tem aí atrás. Polícia Rodoviária Federal vem fazendo um trabalho ímpar. Mandar um abraço aí pra grandes amigos, Silmara, mandar um abraço também pra galera que fica na 060, né. Um abraço grande pra vocês. Cordeirão, um abraço grande pra você, cara. Então, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, que tirou 300 quilos de maconha de circulação. Antuzinho, obrigado pelas informações. Valeu, meu irmão.